Eu tenho dois abortos, um aborto provocado e um aborto espontâneo. Então hoje eu teria um filho de 35 anos. E você, esse primeiro aborto, foi um aborto feito, né? Não foi um aborto espontâneo. Não, eu matei meu filho. Esse seu depoimento com uma música triste de fundo é pra gente se comover com a sua história? Você disse que seu filho teria 35 anos. Quando você engravidou dessa criança que você abortou, você já estava na televisão há oito. O que me leva a crer que você já tinha condições financeiras pra criá-lo, ou não. Provavelmente você fez esse aborto numa clínica segura. Depois você continua o vídeo falando que tem mais quatro filhos. Talvez você não tivesse a chance de tê-los. Se você tivesse caído na mão de um açougueiro, como acontece com a maioria das nossas mulheres pobres. Você diz também que toda mulher deveria ouvir o coração do bebê antes de decidir o aborto. Você sabe quanto tempo uma gestante pobre demora pra ter uma consulta pré-natal pra ouvir o coração do bebê? Pois é, não dá tempo. Ela não tem o dinheiro que você tinha e ela precisa decidir rapidamente o que ela vai fazer. E muitas vezes ela faz o aborto e se arrepende, assim como você. É por isso que o Lula não defende o aborto, diferente do Bolsonaro e de você. Você já fez, o Bolsonaro já pensou em fazer. O Lula defende que o aborto seja um caso de saúde pública. Toda mulher tem o direito de ser assistida como você foi. Essa é a nossa luta. Hipócrita.